Bom, seguinte, eu tô com um sorriso de orelha a orelha aqui, porque hoje, dia 5, a gente foi aprovado no criador de conteúdo da Gaijin E eu já tô aqui com o código pra pronta ativação Olha aí, você se tornou proprietário de War Thunder Content Partner Pack Criador de conteúdo, parceiro, né? Vamos ver aqui no jogo como é que tá Tá aí, chat server, Content Partner Pack Caralho, 30 dias de prêmio, eu nem sabia disso aqui, 10 mil Ah, ainda ganhei um... ainda ganhei o titulozinho gravando Ainda ganhei uma plaquinha dizendo que eu tô gravando Titulo sob o fio 10 mil Golden Eagles, isso aqui é muita grana E tá aí Agradeço muito a todos os envolvidos aí Sem vocês eu não chegaria nem perto disso aqui E tamo junto, é isso